Oi gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Hoje, 18 de fevereiro de 2021, estou trazendo com essa 434 videoaulas. Hoje não é bem uma videoaula, mas eu vou estar mostrando para vocês os nossos frisadores em lançamento. Sim, esses são os lançamentos de 2021, nós ainda não tínhamos mostrado para vocês um por um, então eu vou trazer para vocês verem os modelos que vão ser lançados agora em frisadores e saber a utilidade de cada um. E será que eles frisam? Será que eles frisam bem? Será que o frisador de resina, ele frisa tão bem quanto de alumínio? Será? Então essas dúvidas eu vou estar tirando com vocês hoje. Vou estar mostrando, como eu falei, a utilidade de cada frisador desse, para que quando vocês comprá-los, vocês saibam já utilizá-los. E se na sua coleção, se você está precisando de folha, de uma flor, de uma sépala, de um cravo, de uma peça diferente, eu vou estar mostrando para vocês a utilidade de cada um deles. Então, assista a essa videoaula, que ela vai ser muito esclarecedora para vocês. Vou começar mostrando para vocês esses modelos e explicando o que são esses puxadorzinhos aqui de lado, tá? Eu vou começar pela dália crespa. Nós já temos a dália, a dália comum, como vocês estão vendo aí na foto, essa é a dália. E agora também tem a dália crespa, ó. Aqui, olha, essa é a dália crespa. Vou estar mostrando o frisado dela para vocês verem. Ó. Estão vendo? Ela tem oito pétalas. Essa peça, dá para vocês fazerem ela também de várias maneiras. Vocês podem deixar essa ondulação aqui dentro da pétala ou não. Se você quiser, você pode estar tirando e já está fazendo um modelo menor, só arriscado, ou deixar com as bordas, tá? Ela serve também para miolo das flores. Então, se você quiser fazer um miolo diferenciado para as suas flores, também ela dá. Como? Você pode estar recortando aqui por dentro e separando as pétalas, colando uma por dentro da outra fechadinha, tá? Fechada. E depois as outras abertas. Então, essa aula aqui eu vou estar trazendo para vocês essa semana. Essa semana vai ser aulas exclusivas de cada peça dessa. Eu vou trazer uma flor para vocês verem como vocês podem estar trabalhando com elas, tá? Então, essa daqui eu vou trazer ela para vocês, a dália crespa, para vocês verem como dá para fazer ela. Gente, o frisado dela fica muito bonito. Deixa eu ver se foca para vocês verem. Essa é uma peça bem bonita, bacana para vocês terem aí no seu acervo de frisadores. Vou estar trazendo ela essa semana para mostrar para vocês. Vamos agora para a flor de Ibiza. Essa flor, todos os nossos frisadores da Suflorista vai com esse suportezinho aqui, ó. Com esse puxador, para quê? Quando você encaixar a peça, todas elas têm um encaixezinho aqui. Que você prensar. Quem trabalha com frisador de resina sabe que é complicado você estar tirando essa tampa. Então, esse puxador aqui, ele vai facilitar muito na hora que vocês forem tirar as peças de vocês, tá bom? No caso, as pétalas dentro da peça. Todos eles já vão com esse cabinho, tá? Aqui, olha. Essa daqui é a de Ibiza, flor de Ibiza. Ela não é uma peça grande. Bonita também, como vocês podem ver. Essas peças de lançamento, elas vieram sempre com esse design conjugado. Isso facilita muito na hora da montagem delas, em vez de vocês estarem fazendo uma por uma. E ela lhe dá uma infinidade de trabalho que vai dar para vocês estarem fazendo com elas, tá? Então, eu vou estar amanhã numa live no Facebook. Depois eu vou deixar o link para vocês aí embaixo de qual página eu vou estar. Para vocês acessarem e ver que eu vou estar montando uma flor lá para vocês verem com esses frisadores novos. O que é que dá para vocês fazerem, tá? Então, essa peça aqui também, ela é bem bacana para você estar fazendo também um miolo. Olha como ela frisa bem, olha. Os detalhes dela, ela é bem profunda, tá? Então, essa daqui é a Flor de Ibiza, lançamento 2021. Você que gosta de frisadores em resina, a sua florista trouxe esses para você. Primeiro, vamos ver quais os modelos você se identifica mais e a utilidade deles. Olha essa daqui. Essa é a Margarida Cristal. Olha como ela é bem profunda, o frisado dela, ó. Olha. Tá? Então, frisado muito profundo, dá para você trabalhar com ela, fazendo várias coisas. Vou ensinar ela também, para você estar fazendo ela grande, uma peça que ela não é, ó. Uma peça média, mas eu vou ensinar vocês a fazerem ela ficar, assim, grande. Uma peça que tenha, uma flor que tenha mais ou menos 15 centímetros. Com esse frisador só, vou estar trazendo também para vocês essa semana, tá? Então, essa semana que vai iniciar, a próxima semana, vai ser só a aula todos os dias com esses frisadores, tá? Então, todos os dias eu vou estar lançando a aula com esses frisadores novos aqui. Essa daqui é a Rosa Agnes. Ela também, além de... Olha como é o formato dela. Ela é um formato profundo. Com ela, dá para vocês fazerem cravo. Cravo, crisântimos. Eu vou estar dando uma aula dessa com esse exemplo que eu estou falando para vocês essa semana, tá bem? Então, vamos aí. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like. E vou para a próxima peça que eu tenho aqui, que é a Estrela Esperança. Ela é da peça das flores maiores. Olha o tamanho dessa peça, como ela é grande, tá? O frisado dela também, ó. Você já sai com cinco pétalas conjugadas. Olha, olha o frisado dela bem profundo. Bem profundo. Vou estar trazendo aqui o frisador próximo para vocês verem. Olha. Todas essas marcações saem na sua pétala quando você for trabalhar com ela. Olha. Deixa eu ver se dá para... Quando eu for trabalhar, mostra aqui. Eu vou desfocar um pouquinho da cor para vocês verem como ela frisa bem, ó. Vendo? Aqui eu tenho que escurecer a tela para vocês verem como ela frisa muito bem, ó. Tá? Essa é a Estrela Esperançosa. Aliás, Estrela Esperança. Também todos os nossos frisadores vão com o cabinho. Todos eles vão com o cabinho aqui, ó. Esse aqui é como se fosse um cabinho, mas todos eles vão com o puxador desse. Tá? Então, os nossos frisadores também vão com o nome. E essa daqui é a folha Larissa. Ela é uma peça grande, ó. Tão vendo? Aqui na minha mão, ó. Peça grande. Aqui eu já frisei, ó. Também como as outras para vocês verem. Essa daqui eu vou estar ensinando vocês amanhã na live, no Facebook. Como fazer ela como flor. Aqui tá como folha. Mas eu vou ensinar vocês a fazerem uma flor com ela. Uma flor com ela. Vai ficar muito bacana. Um miolo simples também de vocês estarem fazendo. Quer comprar elas? Quer adquirir elas? Chama no WhatsApp que tá aparecendo aí na sua tela. Gente, olha esse frisado. Deixa eu mostrar aqui mais profundo pra vocês, ó. Olha. Deixa eu ver aqui. Olha esse frisado. Como é profundo, ó. Essas ondulações aqui de lado, ela dá um charme. Essa peça, ela é um charme pra folha e pra flor. Eu gostei do design dela. Essas ondulações de lado, ó. Essas ondulações de lado. Essas ondulações que o frisador tem aqui, ó. De lado. Tão vendo aqui, ó. Tudo isso aqui sai no EVA. Gente, elas ficam lindas essas pétalas aqui. Tá? Então, amanhã eu vou fazer uma live. Amanhã, dia 19 de fevereiro, eu vou tá fazendo a live no Facebook. Mostrando como montar uma dessas aqui. E no YouTube eu vou tá trazendo semana que vem, todos os dias, uma aula de cada flor dessa. Então, você já se inscreve no canal pra não perder essas novidades. Pra você se sintonizar e ver como é que você pode tá trabalhando com esses frisadores ao seu favor. E também eu vou tá trazendo pra vocês. Também vou tá trazendo pra vocês a aula desse jarro. Deixa eu ver se... Aqui que eu fiz, ó. A aula dessa montagem aqui já tá aí no canal, tá? Eu vou deixar a linkada aqui. Mas essa daqui ainda não ensinei. Como vocês deixaram comentário num vídeo anterior, eu vou tá ensinando pra vocês como tá fazendo esse jarro aqui, tá bem? Pra vocês verem, ele é bem simples de fazer. Mas, gente, fica muito diferente, ó. Bem bacana pra vocês estarem fazendo. Garanto que, com certeza, esse material aqui você tem em casa pra tá fazendo o seu jarro, tá? Gente, pra questão de preço, chama no WhatsApp, tá? No WhatsApp que tá aparecendo aí, que eu vou passar o preço pra vocês. Agora, se vocês querem ser as primeiras pessoas a adquirirem em resina, chama no WhatsApp que eu vou passar o preço de cada uma delas pra vocês, tá? Então, não perca tempo. Chama no WhatsApp, horário comercial de 8 às 6 da noite, de 8 às 18. Que eu vou tá passando pra vocês o preço, o catálogo e as fotos delas, tá bom? Em questão de preço também. Eu aguardo vocês na próxima semana, maratona, todos os dias, vamos estar com vídeo aqui no canal. Especificamente dessas peças. Vou tá trazendo uma por dia pra vocês verem. E não esquece da nossa live amanhã no Facebook da Folha Larissa, montando ela como flor. Como eu falei, aqui no canal eu vou tá trazendo todos os dias uma aula, cada uma diferente com essas peças. Então, se você gosta de novidade também, assista o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo e não esquece de ativar o sininho de notificações. E também na próxima aula que eu trazer aqui pra vocês, vou tá trazendo a aula do jarro. Então, é muita novidade pra vocês essa semana. Não perca nenhuma novidade, sempre as aulas aqui, geralmente, são liberadas às 20 horas. Então, fica aí ligadinha pra você receber esse conteúdo em primeira mão. Muito obrigada por terem assistido até aqui o nosso vídeo, o nosso bate-papo. Hoje foi mais uma conversa pra mostrar pra vocês os nossos frisadores, olha, de lançamento. Garanto que vocês não vão se arrepender na aquisição deles. Vou tá frisando e mostrando pra vocês a qualidade de cada uma e a utilidade de cada uma também. Muito obrigada por ter ficado comigo até agora e fiquem com Deus e até a próxima!